O segundo dia da Taça Brasil de Futsal foi de cálculo para o torcedor do Atlântico. Já com a segunda rodada é possível ter uma ideia de quem está mais perto da classificação. Em quadra, o Galo Derechim, que empatou no primeiro jogo em 2x2, enfrentou um adversário também penoso, o Pato Futsal, campeão paranaense, que na primeira rodada também ficou com um empate de 2x2. Seria esse um sinal que esta seria uma partida igual? Talvez sim, com a bola rolando, chances para os dois lados. Edmaria não perdeu tempo, 6 minutos de partida e ele abriu o placar para o Pato. 4 minutos após, veio a resposta do Galo, Seubach empatou o clássico das penas. E novamente, o fantasma do empate estava dentro de quadra. O Atlântico até tentou com esta linda bicicleta de Gé, que parou nas mãos do goleiro Johnny. Ou nesse tiro livre, desperdiçado por café. Mas o resultado se manteve, fazendo com que o torcedor tivesse que pegar a sua calculadora novamente e ver. Mas o resultado de 1x1 se manteve até o fim da partida, fazendo com que o torcedor tivesse que pegar a sua calculadora e pensar nos próximos jogos. E no clássico das penas entre o Galo de Erechim e o Patos Futsal, ninguém saiu vencedor. Agora as duas equipes estão em uma situação idêntica na Taça Brasil de Futsal. Precisam vencer os próximos jogos para tentar uma classificação. Agora, na próxima rodada, o time de Erechim está de folga. Mas precisa ficar de olho em quem vai estar aqui, dentro de quadra. Com o resultado desta noite, até o momento, os grupos da Taça Brasil estão assim. O grupo 1 tem como líder o Joinville, com 4 pontos. O Patos Futsal segue logo após com 2, assim como o Atlântico, 2 pontos. O Minas tem 1 ponto e o Horizonte tem 0. Lembrando que o Minas tem uma partida a menos. No grupo 2, o Magno segue com 3 pontos na liderança, dividindo de perto com a Asoeva, também com 3 pontos. O Constelação tem 2 pontos. A Portuguesa e o Cruzeiro tem 1 ponto cada. Ah cara, fácil não é, cara. Porque eu estive aqui e sei da qualidade da equipe do Atlântico, né? Sei quanto trabalha. Conheço os caras, conheço bem o que quer. A qualidade deles é impressionante. A gente tem um entrosamento agora, conseguiu trazer o Cabriuva e o Gé também, dois caras que eu já joguei na seleção, também que dispensa comentários. Mas fácil não é, não tem nem. Eles improvisam muito, não tem como tu saber o que eles vão fazer, entendeu? Mas a gente concentrado, conseguiu jogar bem. Infelizmente não conseguimos ganhar, mas estamos dentro da competição ainda. A gente ainda tem chance, não tem nada perdido ainda. O grupo está assim, meio embolado. Eles ainda vão jogar entre eles. A gente continua tendo que fazer nosso papel. Temos dois jogos, venceu os dois jogos, a gente está classificado. Então é trabalhar bastante. Tentar nas oportunidades de botar a bola para dentro. Acho que faltou um pouquinho. A gente foi superior o jogo inteiro e não conseguimos transformar em gol. Mas paciência, a gente tem que ter paciência. Um pouco mais de calma na hora H e concluir para a gente sair vencedor. Tentar nas montinhas. E aí E aí